Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer stake da Harmony One Então galerinha, para fazer stake da Harmony One você vai precisar seguir alguns passos Primeiro passo, comprar Harmony One Segundo passo, criar uma carteira da Harmony One Terceiro passo, enviar as Harmony One da corretora para a sua carteira criada E por fim a gente vai conseguir fazer stake das Harmony One E neste vídeo nós vamos fazer todos esses passos Vamos lá galera Primeiro de tudo, você vai entrar na sua corretora A corretora que eu utilizo para comprar Harmony One é a Binance Se você não tem cadastro na Binance, link na descrição para você fazer seu cadastro Também vou deixar um card aqui mostrando como fazer depósito de reais aqui na Binance Para você também estar conseguindo comprar Harmony One E para você comprar Harmony One é bem simples Já fez seu cadastro, já assistiu o videozinho de como mandar reais, já mandei reais Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão comprar Harmony One Se você mandou reais aqui para Binance, está com reais Para você comprar Harmony One você vai precisar ter USDT Então como que você converte os seus reais para USDT Aqui pessoal, mesmo em Trade Vai ter a opção Converter Aqui Você vai informar o que você quer converter Eu quero converter meus reais que eu acabei de mandar Reais aqui na Binance, a sigla é BRL Você vai digitar BRL Aqui você vai colocar USDT Que é a moeda que você quer converter Então o que significa isso aqui Você está pegando os seus reais E vai converter para USDT Beleza? Pronto, já escolhi o par Agora você vai dizer quanto você quer converter Você clica aqui em máximo Que é tudo que você mandou de reais para Binance Você quer converter para USDT E aí você clica aqui em pré-visualizar Vocês vão perceber aqui pessoal Que não vai dar porque eu não tenho BRL Mas vocês que mandaram BRL vão ter E aí vocês vão pré-visualizar E vão confirmar Pronto, a partir desse momento Você converteu os seus BRLs para USDT Agora você já vai poder comprar as suas Harmony One Então vamos lá Agora que a gente já converteu os nossos reais para USDT Vamos voltar novamente aqui em clássico Chegando aqui em clássico está Bitcoin aqui Vamos colocar agora aqui O One Que é a sigla para Harmony One E aí como você já converteu os seus reais para USDT Agora vamos conseguir comprar o One com USDT Vamos clicar aqui Vamos se atentar aqui pessoal Se está aqui o One, USDT Agora nessa telinha aqui Você vai descer até esta parte aqui E aqui Você vai colocar Market Order Aqui você vai informar quanto você quer comprar De Harmony One Eu vou colocar aqui pessoal 14 Harmony One Certo? E vou clicar aqui em comprar Agora pessoal Vamos aqui na nossa carteira Vamos voltar aqui em Binance Vamos verificar se a gente realmente comprou a Harmony One Você vem aqui em carteira Fiat Spot Chegando nessa tela aqui Você vem aqui pesquisar a moeda E vai digitar ON Vai descer aqui E aqui vocês já vão ver Que a gente já comprou 14 Harmony One Totalizando o valor de R$16,54 O legal da Harmony One É que as taxas são baixas E você pode movimentar poucas quantidades Então vamos lá pessoal Agora a gente já comprou o Harmony One O primeiro passo já foi feito Agora a gente vai criar uma carteira Para estar guardando as nossas Harmony One Como criar uma carteira da Harmony One? Vamos lá pessoal Você precisa estar utilizando o Browse Chrome Porque a extensão da carteira Harmony One É do Browse Chrome Vamos lá Você vai digitar aqui Google Aqui você vai colocar extensões E vai dar um Enter Aqui ó Web Chrome Vamos clicar aqui ó E aqui nessa tela A gente vai digitar o que? Harmony One Wallet Pronto Wallet E aí vamos clicar aqui ó Aqui vai aparecer ela Vamos clicar nela Aqui ele está perguntando se você quer usar A extensão Wallet No seu Chrome Vamos clicar aqui em usar Adicionar Adicionar Pronto Está baixando Pronto Já baixou Agora você vai vir aqui ó E vai procurar aqui ó Mais ferramentas Extensões Pronto Pronto Já instalamos a nossa extensão Harmony One Qual o próximo passo? Vamos clicar aqui ó Em extensões E vamos habilitar ela aqui ó Para ela aparecer ali em cima Clica aqui Pronto Ela já vai aparecer aqui ó E você clica nela Agora pessoal A gente vai criar A nossa carteira A gente baixou a extensão Agora a gente vai criar Dê um nome para a sua carteira Vamos colocar aqui ó É teste Porque essa aqui é só para teste Você coloca o nome E seu nome E vamos clicar em create Aqui pessoal Você vai colocar uma senha Essa senha aqui vai servir Para você estar fazendo O saque das suas moedas Vamos lá Repetir a senha Aqui pessoal Você vai ter que anotar Essas palavrinhas aqui ó São uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze São doze palavrinhas Pessoal Essas palavrinhas aqui São muito importantes Somente com elas Você vai conseguir Recuperar a sua carteira Caso perca Caso você Um computador Dê problema E você não esteja mais Conseguindo acessar Sua carteira Apenas com essas frases E com essa senha Você vai conseguir Recuperar a sua carteira Então eu peço Que você É Anote essas palavras Em um papel Tá Um papel Para que Para salvar a sua vida Futuramente Então pegue um papel Anote essas palavras Chaves Após anotar Pessoal Clica aqui em I understand E vamos para Next Aqui nessa próxima Tela É onde você Vai Descrever As palavras Que você anotou A sequência Certinho Se você tiver Anotado Ela na sequência Correta Vai Conseguir Dar continuidade Então vamos lá Eu já anotei Elas aqui E a gente vai Agora É Mostrar Para o sistema Aqui Qual foi a ordem Que a gente anotou Qual foi a ordem Foi A primeira foi Mouse A segunda Foi Grid A terceira foi Because A quarta foi Despair A terceira foi Dinossaur Ping Clear Under Alarm Family Girl E Sword Viu só Como eu anotei Certinho Vai dar a opção De dar next Então é muito importante Anotar na fase anterior As palavras Só assim você vai conseguir Dar continuidade Então vamos lá Next E aqui pessoal É a senha Essa senha aqui É para acessar A carteira Tá Aquela primeira senha Lá É na hora De você fazer Saque Na hora De você fazer Movimentação Então Tenha muita atenção São duas senhas Essa senha É para você Entrar no aplicativo Aquela primeira senha É para fazer Movimentações Dentro da carteira Somente com aquela Primeira senha Você Vai conseguir Movimentar Seus saldos Sacar Fazer stake Com A sua carteira Harmony One Então Anote Com bastante atenção Essas duas senhas Então vamos lá Aqui é uma senha Com quatro Números Então vou lá Vou anotar aqui Pronto Confirmar agora Ok Tá informando Que deu certo Aqui Então vamos lá Agora Acessar A nossa carteira Vocês notem Que a nossa carteira Foi criada Com sucesso Olha aqui Está aqui A carteira Já está prontinha Para receber saldo E agora Qual o próximo passo O próximo passo É mandar Nossas Harmony One Que a gente comprou Na corretora Para esta carteira E como a gente Vai fazer isso Então pessoal Agora Preste bem atenção Aqui Rede Harmony One Se você clicar Aqui Fica Rede Ethereum Então você Sempre deixe Na rede Harmony One Aqui One Rede One Porque ela usa Harmony One Usa essas duas redes Aqui nessa carteira Erk20 E One Então vamos escolher Aqui One Vamos colocar aqui Depósito Aqui é o nosso endereço Da carteira Ela já está aqui Vamos agora Sacar Nossas 14 Harmony One Como que a gente faz Vamos clicar aqui Em saque Chegando nessa tela Aqui pessoal Vamos colar O endereço Da nossa carteira Pronto Aqui informa Que a rede Está congestionada Não tem problema Tá Continua Desce aqui E aqui pessoal Vocês lembram Que a gente tinha Comprado 14 Eu tive que comprar Mais 47 Harmony One Porque o valor mínimo Para saque é 60 Então você que vai Estar fazendo isso aí Já saiba Que tem que ter No mínimo 60 Harmony One Então eu estou Com 61 Harmony One Vou clicar aqui Em máximo Eu quero sacar tudo Todas minhas Harmony One E vou clicar aqui Em saque Compreendo Aqui pessoal As duas senhas De segurança Vou enviar Vai uma para o e-mail E outra para o celular Prontinho Enviar E pronto pessoal Saque feito Com sucesso Agora vamos Ficar acompanhando Lá na nossa carteira Até o momento Que cair Esse saldo Vamos agora Conferir na carteira Clica aqui Clica aqui Na carteirinha Coloca a nossa senha E olha só Já caiu A nossa Harmony One Agora pessoal A gente já pode Fazer o stake Como que a gente Faz o stake Pessoal Vou deixar todos os links Na descrição Tá bom Você agora vai entrar No site Stake Harmony One Dá um enter Chegando aqui No site Do stake Harmony One Você vem aqui Em portfólio Vai clicar aqui Em sing Aqui ó Ele tá perguntando Se você Quer criar a carteira Ou se você Quer usar Uma carteira Eu vou clicar aqui Em usar Aí ele pergunta Qual carteira Que você quer usar Aqui ó Eu vou escolher assim Usar Harmony One Wallet Aqui ó Usar Harmony One Wallet Extension Singer Aqui ele vai Perguntar Qual carteira A gente quer conectar É nessa aqui mesmo Que a gente fez Teste E aceita Pronto Já estamos Conectado Olha só Já estamos Conectado aqui ó Clica aqui Em validadores Ó Clicou em validadores Você procura Um validador Que mais lhe agrada Veja os seus retornos Veja aqui A comissão Que você vai pagar Tá Então vamos lá Pessoal Eu vou escolher Essa aqui ó Vou clicar aqui Em select Pronto Chegou aqui ó No portfólio dela Dessa pool Lembrando que Trabalha com épocas Tá pessoal Aqui o stake É por épocas Cada época Aqui ó 861 minutos Aí aqui Nessa tela Aqui você vai Clicar aqui Em delegate Vai informar Quanto que você Quer delegar Você pode delegar Tudo Mas lembrando Que tem a taxa Então não dá Para delegar tudo Então vamos colocar Aqui 99% 90% Eu tenho Eu tenho ó 1517 Vamos ver Quanto que dá Para delegar O máximo Vou colocar 1517 Para ver se vai E next Ela aceitou 1517 Vai ficar só Algumas Pessoal Por que que está dando 1517 E não 61 Como eu tinha comprado Porque eu estou juntando As que eu já tinha Com as 61 Que eu acabei de mandar Para fazer o vídeo Para vocês entenderem Então vamos lá Confirmar Aqui agora Pessoal Ela vai Pedir Aquela primeira Senha lá Então vamos lá Se atente Não é a senha De desbloqueio É a senha Aquela primeira senha Que você criou E clica aqui Em aprovar Vamos aguardar Aqui ó Pronto pessoal Você já colocou As suas Harmony One Para trabalhar Em stake Vamos dar uma conferida Aqui ó Ó pessoal Se você Por acaso Quiser Desfazer A delegação Basta você Vim nessa opção Aqui ó Undelegate Tá Undelegate Que é Desdelegar O que vai acontecer Aí Ele vai Mostrar aqui O tempo Que vai ser Para fazer A desdelegação Tá pessoal Vai mostrar o tempo E aí você Tem que aguardar Porque aqui Na stake Da Harmony One Trabalha por épocas Né Então pessoal Aí você tem que aguardar As épocas Para fazer a desdelegação Aí você Vai ter seu dinheiro Disponível Para transferir Para a sua carteira Então pessoal É assim É assim que se faz Stake Aqui na Harmony One Eu espero ter ajudado Vocês Se restar alguma dúvida Pode deixar a pergunta Se você gostou Deste vídeo Deixa teu like Compartilha Nas tuas redes sociais Se eu te ajudei Deixa um comentário Aqui no vídeo Me ajudou Isso vai estar Me incentivando A fazer mais vídeos Para vocês Valeu pessoal Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau tchau Fui